É assim, ó, pra locução de porta de loja, pra locução de loja ou de supermercado é diferente. Você vai ter que ir nesses lugares oferecer o seu serviço, você vai ter que montar uma propostinha de trabalho e vai lá conseguir uma vaga nesses lugares. Então, por exemplo, se você mora numa cidade pequena, pega as lojas da sua cidade, vai, faz uma proposta e vai oferecer. Pra ser locutor de porta de loja, normalmente você tem que ter um equipamento pra colocar na porta da loja, tá? E o ideal é que seja bem regulado pra ficar um áudio gostoso e não incomodar as pessoas e ser uma locução bem gostosa de ouvir. Hoje em dia não se quer mais aquela locução louca, gritada, porque incomoda, né? Então, eu acredito que fazer propostas a nível local é legal. E aí, pra você entrar no mundo da publicidade, o ideal é você ter um home studio, que você precisa de um equipamento básico pra começar, um computador, um microfone, você precisa de um fone pra você editar, um software e uma placa de áudio. Esse é o equipamento básico pra começar. Porém, o ideal é você fazer um curso de locução, é você realmente se especializar, é você buscar conhecimento pra não comprar equipamento errado, pra não fazer errado, porque tem que entender um pouquinho de acústica, né? Você tem que entender um pouco de interpretação e de mercado. Não é só, ah, vou ali e vou fazer locução, tá? Tem que saber ler um texto, tem que saber entender, tem que fazer prospecção, tem que buscar os clientes. Então, o ideal é você buscar conhecimento antes de fazer qualquer coisa dessas, tá? Vamos ver, tem uma pergunta aqui do Bruno. Vamos lá, Bruno. Qual a dica pra fazer uma narração, locução, no mesmo ritmo, sem ir perdendo o ritmo durante o texto? Ah, olha só. Eu tenho uma dica excelente pra isso. Sabe o que eu faço quando eu vou fazer uma locução que eu tô meio desanimada no início e daí eu me animo do meio pro final? O que que eu faço? Se do meio pro final eu entrei no ritmo que era, eu volto, quando eu termino eu volto e faço o início de novo. Depois eu só edito. E fica tudo no mesmo ritmo. Essa é uma boa dica. Vamos supor que é um texto de um minuto, aí você demorou pra pegar no tranco. Você começou mais baixo ali e aí foi do meio pro final você animou. E pegou o ritmo que era pra ser. Aí o que que eu faço? Se eu termino, na hora que terminou eu continuo o começo de novo e vou até na parte que eu comecei a animar, tá? E isso é uma super dica, gente, pra participar de teste, pra auditions, pra você mandar versões que fiquem igual pro cliente. Porque muitas vezes isso acontece quando o trabalho é um pouco mais longo, você começa num ritmo e termina no outro. Vamos supor que é um vídeo de cinco minutos ou um livro ou alguma coisa assim. Uma outra dica é você fazer sempre no mesmo horário, quando é uma narração mais longa, sempre na mesma posição, sempre com o mesmo tom de voz, porque aquece do mesmo jeito pra sua voz ficar no mesmo estilo e não dá muita diferença. São dicas também que você pode usar pra isso, tá? Mas essa dica de você pegar de novo do início e fazer até a parte que você começou a entrar no ritmo é legal, tá? E se ouvir. Tem que ter um retorninho aqui, ó. Sempre um fone com retorno e outro sem, pra você tá se ouvindo, vendo o que você tá fazendo, tá? Isso é muito importante.